Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, a expansão Reina, o Caos chegou, já tivemos vídeo mais cedo mostrando todos os animais aí dos personagens que vocês já podem conferir, tá aqui embaixo no comentário fixado, e agora cara, com o servidor no ar, foi disponibilizado o Invasões, as Torres do Tempo, a Lojinha, e nós vamos conferir todas essas edições aqui neste vídeo, sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessam o nosso site camelo.net e confiram esse vídeo dos animais que publicamos mais cedo, que tá bem legal. Então, vamos lá meus amigos, tem muita coisa pra gente poder ver aqui, além de também os Brutalities que nós podemos comprar lá nos itens de temporada com as moedas prateadas, foi confirmado aí, realmente não é com dinheiro real, tá? Mas nós vamos passar aqui devagarinho por cada um desses pontos, começando primeiro com o Invasões, que já foi disponibilizado, e o primeiro ponto que podemos reparar aqui é, realmente a mesa Gateway, o portal de acesso, foi substituído pela mesa das Torres do Tempo, que nós podemos acessar por aqui, e também pelo menu principal, não precisa acessar o Invasões pra poder acessar as Torres do Tempo, beleza? A gente já tem um atalhozinho lá. E aí, cara, o ponto que nós precisamos ver aqui é o minimapa que eles disseram que iriam adicionar aí nessa temporada, né? No último Combatcast, o Derek falou sobre isso, e aí reparem, ó, eu tô aqui na mesa com o Quan Chi e tal, não tá mostrando nenhum tipo de mapa na tela, como em alguns jogos aparece, mas, se apertarmos Start, vejam só, já temos aqui o minimapa dessa mesa, né, da muralha disponibilizado, com os ícones de cada uma das interações que a gente pode fazer aqui, ó, E temos as legendas aqui do lado esquerdo, temos Forja, Loja, Portal, Baú, Chefe, Chefinho, que seria o Subboss, né, Portal, Teletransporte, Visitado e Não Visitado. Esse ponto em particular, pra mim, que produz conteúdo, traz dicas pra vocês e tal, isso aqui é ótimo, meus amigos, porque agora a gente sabe exatamente onde ficam os baús que a gente quer coletar, caso nós queiramos ir atrás só deles e tudo mais, sabe? Temos uma ideia do tamanho do mapa também, onde é que fica o final dele, então, essa daqui eu achei uma adição muito importante, que eles demoraram a fazer, mas pelo menos já colocaram. Então, bacana demais, eu curti demais isso daqui, vai ajudar pra caramba nas dicas que a gente vai trazer no canal. Agora, vamos lá, nas Torres do Tempo, acessando por aqui mesmo, meus amigos, ó. Temos aí as Torres do Tempo, com a primeira aqui sendo a Arcade, já explicamos pra vocês aqui em outro vídeo como é que vai funcionar o esquema. Aqui são as Torres de Temporada, no entanto, essa Torre Legacy, ela tem um ponto que eu pelo menos não tinha notado, tá? Eu reparei isso quando eu acessei aqui pela primeira vez, mas vejam só, essa Torre Legacy, onde a gente pode jogar pra poder resgatar skins de temporadas anteriores que nós não conseguimos pegar, nós precisamos gastar 2.500 coroas, que são as moedas que a gente consegue aqui no modo invasões, pra poder jogar essa torre. Então, cada vez que a gente for jogar, nós temos que gastar essas 2.500 coroas. Eu acho que não precisava ter colocado essa restrição, eles poderiam ter deixado aqui, pra gente poder jogar de buenas e tal, ou, de repente, colocado menos, sei lá, mil coroas, porque tem coisas que a gente faz no invasão ali que gastam bastante, né? Como, por exemplo, recarregar certos talismãs com níveis mais altos ali na forja, que realmente gastam bastante coroas. Vamos ver se eles melhoraram pelo menos o ganho dessas moedas aqui no invasões também. Aqui no fundo, nós temos as torres fáceis, médias e difíceis que eles comentaram, como desafios aqui, pra gente poder ganhar pontos e tudo. Cada uma delas aqui, ó, algumas tem modificadores e outras não. E essas 3 aqui do fundo são as torres de personagens DLCs, pra gente poder experimentar, caso queiramos, né? A Sector aqui disponível, a Cyrex e também o Noob Cybot. E aí, meus amigos, fechando aqui essa parte das torres do tempo, na verdade, tem esse ponto aqui ainda, tá? Os desafios já estão disponíveis, né? Nós temos aqui o fácil, o difícil e o semanal, que nos dá Dragon Crystals. Então, nós precisamos realizar 30 Fatalities de parceria. Então, basta a gente jogar ali essas torres que estão disponíveis, em cada uma das lutas ali, fazer os Fatalities e tal, até completar os 30, pra gente poder conseguir 50 pontos e os 75 cristais. E, além disso, ó, essa torre do tempo, ela contará, né? A sua tabela classificatória ali, dessa competição de player contra player que eles estão fazendo, 13 dias. Então, daqui 13 dias, isso vai ser finalizado e conforme a posição que estivermos ali, vamos resgatar aquela recompensa específica, que são as mesmas que eu já mostrei pra vocês em vídeos anteriores, e o de rankings abaixo do nosso, tá? Então, já tá valendo aqui já, pra gente poder jogar e tudo. Eu devo fazer, principalmente, essa linha do desafio semanal, pra poder recuperar os Dragon Crystals, né? Pra poder coletá-los, na verdade. Agora, vamos lá, pro menu principal, mais uma vez, pra gente poder conferir aqui mais alguns pontos, né? Ó, como eu disse, as torres do tempo podem ser acessadas aqui também. Vamos ver o que a gente tem de traje no desafio semanal. Beleza, a gente tem uma paleta de cores aqui do Scorpion, pra poder resgatar. 500 moedas douradas aqui também, são em missões diárias, né? Temos esses requisitos aqui, pra poder pegar essa paleta do Scorpion. Beleza, show de bola. Agora, meus amigos, vamos lá na parte de customização rapidinho, porque já foram disponibilizados os nossos queridos personagens novos aqui, ó. A Sector já está disponível e a sua gear é o capacete, como já imaginávamos aí, já tínhamos visto. E não temos nenhum tipo de aparência disponibilizada ainda, porque eu não evoluí o nível de maestria da personagem. No caso aqui da Sector, é a mesma coisa. Eu acho que eu falei Sector ou Cyrix? Foi Cyrix ali, tá? Entendam Cyrix. Agora, na Sector, a gear dela também é o capacete. A mesma coisa a questão da aparência, porque eu não evoluí nada ainda dela, né? E por fim, nós temos aqui o Noob Cybot. E esse sim, nós temos uma coisa a mais, porque é o traje aí de pré-venda, né? Porque a gente recebeu o jogo aqui da Warner, que eu agradeço demais aí pela confiança do nosso trabalho mais uma vez. E eles disponibilizaram a versão parruda que já vem esses trajes aqui. Então, nós temos a gear aqui do Noob, que é o capacete dele, né? O que ele está usando, o gorro e tudo mais. A máscara de ninja, desculpa. E aí, a gente tem aqui a do UMK3 já disponível. E se a gente acessar aqui na parte da aparência, Nós temos esse traje tradicional, que eu ainda vou evoluir para poder ver as outras cores. E também o traje aqui, ó, do UMK3 já disponível, galera. Para a gente poder pegar aqui com quatro cores diferentes e também colocar lá a máscara dele desse mesmo jogo. Então, é isso. Se a gente vir aqui em finalizações, ó, já temos o Animality também adicionado. Para a gente poder dar uma conferidinha aqui, ó, nas finalizações que ele tem. Então, basicamente, é isso aqui. Em breve teremos vídeos no canal mostrando o nível de maestria máximo desses três personagens, assim, que eu terminar de evoluí-los, né? Jogando invasões e tal. Agora, vamos lá na loja da temporada, né? Na lojinha Premium. E também nos itens de temporada, que eu preciso mostrar uma parada para vocês por lá. Esperar acessar aqui. Carregando, carregando e carregando. Vamos, servidor. Ajuda nós. Beleza, carregou, ó. Primeiro, aqui nos itens de temporada, pessoal. Vocês viram ali que faltam 55 dias para o fim dessa temporada, né? Deve ser mais ou menos esse tempo aí para poder chegar o Ghostface, que provavelmente vai ser o primeiro personagem. Aí, galera, ó, além dos trajes dessa temporada que a gente pode comprar com as moedas prateadas, como eles disseram para a gente também, ó, cada personagem recebeu dois Brutalities. Então, é só vocês acessarem os itens de temporada e conferirem aqui os Brutalities, cada um deles custando 6 mil moedas prateadas. Basta jogar ali o Invasões, a KL e tudo mais. Outros menus aqui do jogo que fornecem essas moedas. Juntar para poder pegar do personagem que vocês mais querem, ó. Smoke aqui também está com dois. Scorpion aqui também está com dois Brutalities. Todos eles receberam dois Brutalities ali de acordo com o que eles disseram realmente, tá? E deixa eu ver aqui. Aí, ó, os convidados aqui também com Brutalities disponíveis. Só não tem skins, né? Eles não têm colocado skins para esses personagens. Acho isso bem zoado. Então, é isso basicamente, meus amigos. E fiquem tranquilos, tá? Porque esses Brutalities aqui, ó, como vocês podem ver naquele íconezinho ali de infinito, eles não somem daqui. Não precisa correr para poder pegar essas moedas prateadas aqui e já pegá-los agora com medo deles sumirem. Não. Fica sossegado que mesmo na próxima temporada, nas seguintes, né, esses Brutalities estarão aqui até você conseguir comprá-los. Beleza? Então, vamos lá agora ver os itens da loja Premium que eu imaginava que eles não fossem colocar os itens de pré-venda aqui logo de cara para venda. Mas eles colocaram. Eu não consigo ver. Depois vocês me falam aqui embaixo nos comentários, por favor, quanto que está custando em termos de Dragon Crystals. Mesmo se eu acessar com uma outra conta minha, eu não consigo ver, porque a versão instalada aqui é a versão mais parruda. Então, elas já vêm como adquiridas, né? Mas se vocês puderem colocar aí, por favor, quanto que está custando cada uma, né? Temos aqui o Scorpion do casamento, Sub-Zero do UMK3, a Milena Imperatriz. Temos aqui o Noob Cybert também do UMK3. E daí, eles voltaram com mais alguns trajes aqui que a gente já estava acostumado de ver nessa loja periodicamente, né? Que é o Scorpion, o UMK3, a Kitana do Plano Terreno, Reptile do Plano Terreno aqui também, o Smoke do UMK3, e as fichas de Fatality. Basicamente, a lojinha dessa vez só tem trajes, pessoal. Não tem gear, não tem nada disso. Espero que eles mantenham dessa maneira, né? Embora eu ache que não vai acontecer, eu acho que é porque a primeira semana, eles já colocaram quatro trajes diferentes aqui de uma vez, numa tacada só. Mas eu acho que nas próximas aí, quando eles forem atualizando, devem trazer de volta as gears aí também, announcers e tudo mais, né? Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente tem aqui nessa temporada disponível. Ainda nós temos o Santuário ali, mas isso eu vou trazer num vídeo diferente pra vocês, porque pelo que eu vi com o pessoal lá no grupo de subs, a Gabizinha e tal, tem muito mais itens disponíveis lá pra gente poder resgatar. Então, isso eu vou fazer em um outro vídeo pra poder mostrar pra vocês tudo que tem resgatável por lá, tá? Então, é isso, meus amigos. Depois, deixa aqui embaixo agora nos comentários. Se bem que... Peraí, peraí, rapidinho. Antes da gente finalizar, deixa eu ver um negócio aqui. A questão do modo de treino online, né? Que eles disseram que iam adicionar. Deixa eu ver como é que tá funcionando isso. A questão aqui de liga de combate. Beleza. Não, não quero que eu organize a partida agora não, cara. Volta. Cancela. Recuperando os dados aqui. Ajustes online. Casual. Privado. Ah, aqui, ó. Prática. No privado, em prática, convide outros jogadores para um modo de treino. Então, já tá disponível aqui, meus amigos, ó. Modo de prática online. Criando partida. Treinamento privado. Show. Vamos só esperar aqui entrar pra gente ver. E aí, ó. Nós temos aqui os amigos que nós podemos convidar pra esse treino online. Então, já tá funcionando aí, pessoal. Se vocês chegarem a testar esse modo aqui também, deixa aqui embaixo nos comentários. E agora sim, é isso, meus amigos. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam de tudo que eu mostrei aqui pra vocês. Se vocês curtiram as novas edições e tal. Eu vou dar os comentários de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. E confiram o vídeo com todos os animais que publicamos mais cedo também. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E fomos, meus amigos. E aí, ó. E aí, ó.